Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer uma visitinha nessa loja aí que tá atrás de mim aí, ó. Vamos ver o que eles têm aqui de sobrevivência e que dá pra poder ser usado no acampamento, beleza? Já já estaremos de volta aí, espero que vocês gostem. Um abraço, até mais! Vamos lá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês aí o preço das machadinhas aqui. Essa aqui, ó, o cabo é de fibra de vidro, R$ 7,99. Vocês podem ver aqui, ó. Um e um quarto de pounds. Quarto de pounds é 452 gramas. E tem também com um cabo de madeira de rickory, que é essa aqui, ó. Vou tirar aqui, R$ 12,99. Olha aí, mesmo estilo. Em cima. A de madeira que vem até aqui, pintada. Com uma cunhazinha aqui, duas cunhas na verdade. Rapaz, R$ 12,99. A gente tá bom pra caramba. Mais ela aqui. Tem alguns machados aqui, ó. De... Um bombeiro, né? Firenet. R$ 20 dólares. Olha o tamanho da cabeça aí pra vocês verem. Tem esse aqui de lenhador. R$ 19 dólares com cabo de fibra de vidro. Tem esse aqui. R$ 29 dólares. De... 4,5 pounds. Eu não sei quanto é que dá isso aqui em peso não. Mas é só converter. E aí você pode ver aí, ó. Cabo de madeira. Tem uns aqui que são... Tiro picareta com machado. Outro machado aqui de bombeiro. E esse aqui, ó. R$ 32 dólares. Esse aqui já é de 6 pounds. Já dá mais ou menos quase 3 kilos. Só a cabeça desse machado. Tem outros aqui pra rachar lenha. Vocês podem ver que o formato pra rachar lenha. Diferente do machado que quer ser utilizado pra cortar. O perfil dele, ó. Na machadinha. É completamente diferente. Tá vendo o perfil? É o que eles chamam aqui de mol. O que já é pra poder ser utilizado pra rachar lenha. Beleza? Aí o pessoal da cutelaria. Que gosta aí de... Um machadinho arredondado. Com a cabeça arredondada. R$ 6,99. Tem esse outro aqui. R$ 5,99. E tem um menorzinho aqui ainda. R$ 4,99. Tem uns machados com cabeça de bronze. Pra poder não machucar tanto ferro. Tem esses aqui, ó. Bacana, né? Um machado de carpinteiro. De carpintaria. R$ 3,99. Aí, pessoal. Quem gosta de uma serrinha. Tira a serrinha Tramontino. De 8 polegadas. R$ 5,99. Tá na faixa. Ou não tá? Tem um canivete aqui. Que tá R$ 5,99. Pessoal, dá uma olhada aqui no ferrocílio. 3,8. 100 pés. Seriam 33 metros de corda. Por R$ 9,99. Tá num preço tranquilo também. Pessoal. Lona. De... Densidade média aqui. Aqui eles estão falando 5 mil. Pessoal. O tamanho dela seria 4 metros e meio por 3,30. Camuflada. Tá saindo por R$ 16,99. E aí você tem outros tamanhos aqui dela. R$ 9,00. R$ 7,00. E aí você tem R$ 5,99. Então até R$ 3,99. Até R$ 3,99. Isso aqui dá o quê? 5 pés por... 7 pés. Então vai dar mais ou menos aí... 1 metro e meio por 2. Mais ou menos. Essa aqui que é 4 mil. 15 por 11 também, né? Sem ser camuflada. E aí vai tá saindo por... R$ 11,99. Ó o pessoal aí que gosta de fazer uma cotenariazinha. Mexer com cotenaria. Aqui tá... Acho que isso aqui é esmeriladeira que chamam aí, né? Aqui é angle grinder. É R$ 14,99. E tem aqui o pacote com 10 discos de corte. Tá? R$ 7,79. Pessoal. Tem também as lanternas aqui ó. Lanterna de 588 lúmen. Por R$ 12,99. Tem essa aqui que é... Que... Não sei nem quantos lúmen tem esse troço aqui, mas tá por... R$ 2,99. R$ 2,99. Então tem esse pacotinho aqui que vem com duas lanternas. E tá por R$ 2,99 também. Mesma lanterna aqui. Um pacotinho único. R$ 1,99. E tem umas outras lanternas aqui ó. Parecido com aquela Maglite. Clarice aí ó. Clearance. Promoção R$ 4,47. Galera. Gostaria de mostrar pra vocês essa paradinha aqui ó. É bacana pra você poder levar dentro de uma barraca. Alguma coisa assim. Meio... Volumoso né. Vamos dizer assim né. Dessa grossura. Parece um... Da grossura de um... Um... Um jogo de baralho. Alguma coisa. Um pacote de cartas. Mas isso aqui é bacana ó. Olha que da hora. Ilumina bastante. Isso aqui dá pra você poder botar dentro de uma barraca. Ou numa acampamento. Bem bacana. Esses dois negócios aqui são LEDs. E tem uma força boa cara. Isso aqui de noite. Ajuda pra caramba. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali iluminando. Ó. Liguei aqui. Pra você ver a sombra ali. Ilumina bastante cara. Vou apagar pra vocês verem. Já esquecendo aqui né. Vou mostrar o preço desse negocinho. R$ 4,99. Aí pessoal. Bandeira americana. R$ 4,99. Essa aqui é... Bordada né. Essa tá R$ 8,99. E... Com... Ripstop material. Ripstop. R$ 8,99. R$ 8,99. Essa aqui. Essa aqui que é só... Silk screen né. Essa seria bordada e essa é silk screen. R$ 8,99. R$ 4,99. R$ 4,99. Pessoal. Tá aí outra coisa que eu achei interessante aqui ó. É pesado tá. Isso não é leve não. Mas é bacana cara. Isso aqui é tipo uma bolsa. Que você dobra ela. Ela vira. Tipo... Uma maletinha. Você pode levar pra um acampamento. No caso você vai acampar de carro. Isso aí é bacana. R$ 74 dólares. Pessoal. Do lado da maletinha aqui olha. Quem mexe com gada e alguma coisa assim. Olha que da hora isso aqui cara. É... Controlador de cerca elétrica. Que tem... É... De 3 a 5 milhas de cerca. É... Entrada 8.7 volts contínua. E... Você tem a saída de 8 mil. A mais ou menos 2 mil volts. Muito bacana essa parada né. Pra quem... Mexe com criação né. Você pôr uma paradinha dessa na cerca. É uma cerca elétrica. Qual o preço? R$ 54,97. Aqui ó pessoal. Na mesma área aqui ó. É... Aquele carregador solar. Que eu já fiz um vídeo de um parecido. Né. Que é o... Que você dobra e abre ele. Tá vendo? Então você tem esse carregador solar aqui ó. Portátil. Tá nesse preço aí ó. R$ 39,99. O outro item aqui na loja aqui ó. R$ 6,49 cada. Tava... R$ 8,90... Comparado com o outro. R$ 8,89. Um spray de pimenta. E já vem já com... Uma bolsinha de couro. Uma coisa assim que você coloca ali. E aí pessoal. Olha o que que eu encontrei aqui na loja. Esse aqui é um lampião. De LED. Que... Você funciona com... Dínamo. Você roda aqui. Pra carregar. Aí depois que você carregou. Você vai encaixar ele aqui no... Um negocinho dele de volta aqui né. Pronto. Aí você tem três posições. Uma fraca só com os quatro LEDs do meio. Essa média. E uma que acende todos os LEDs. Da hora né. Aqui também tem... Aqui em cima. Olha o preço desse lampião aqui ó. Pra não poder ver. Tá R$ 12,99. Na mesma prateleira aqui eu tenho... Facões. Tá R$ 5,99 o facão. Dentro dessa marca aí ó. Um cordão. E... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Porque com uma mão só vai ser difícil aqui. Pera aí. Aí eu tenho... É... Esse facão vem com... Vai conseguir aqui liberar minha mão. Vem inclusive com a serra em cima. Entendeu pessoal? Olha pra vocês verem. Da hora né. Vamos ver outras coisas que tem aqui também. Aproveitar um igual. É... Tem um pacote aqui ó. Pessoal. De mosquetão. Com 12 pacotes de mosquetão. De alumínio né. Claro. Mas vem todos esses mosquetões aqui. E tá R$ 3,99 o pacote. Tem até uma réplica aqui na faca do ramo. De sobrevivência. R$ 8,99. Sai aqui no fundo. Tem bússola. Tem um monte de coisa aqui nessas faquinhas. Muita gente curte isso. Mas pra mim não é minha praia não. Mas... Tem ela aí. Tá R$ 8,99. Ó. O botão está indo pra ativar. Tá caindo. O canivetinho. R$ 5,99. Tem um outro canivete aqui. R$ 4,99. Tem um outro canivete aqui. Que esse cara aqui. Aqui. Do lado. O que mais que eu tenho aqui de interessante. É... Coisas pra poder afiar né. Esse aqui. Esse afiador aqui também. Apesar de ser de cerâmica né. Não sei aquele de metal. Que come bastante faca. É... Não curto muito não. Mas... Só pra vocês terem uma ideia aí. Tá... R$ 3,49. Quem é membro aqui R$ 1,99. Tem essas pedras diamantadas aqui ó. De quatro lados. Você tem... Trezentos. Duzentos. Quatrocentos. E seiscentos. Então são... Placas diamantadas. Com essas grana... Gana. Grana aí né. Sei lá como chama isso. Mas é com... Desse jeito. Aqui tá um... De novo aqui o... Ferrocínio com uma barra de magnésio R$ 2,99. Essa toalhinha aqui ó. Ultra absorvente. Muito bacana. Ela é no tamanho de treze polegadas. Por trinta e uma polegadas e um quarto. Você tem aqui... Três pedras diamantadas por... É... Não são pedras diamantadas né. Seriam placas diamantadas. Por R$ 9,99. E elas são de R$ 180, R$ 200 e R$ 360. Ou seja aqui... Você tá falando que é... Grossa. Média. E fina. É... Ó... Tem aqui também umas facas de cerâmica. De seis polegadas. Cinco polegadas. E três polegadas. Doze. Oito e seis. Isso aqui é... Um negócio de barraca né. Aquele steak de barraca. Tem gente que não curte muito fazer no meio do mato com pauzinho. Então leva. Isso aqui é de plástico. E tem uma que... É... Um prego. Quase que um prego gigante. Tá R$ 2,99 essa. E R$ 3,99 essa. O que mais que tem aqui? Ah... Tem as pedras de amolá também. Estilo carburundum. E... Você tem aqui... Médio e fino. Eles não tão falando aqui qual que é o... A grana... A grana dela aqui. O grana... Não sei lá como fala isso, mas... É... E tem uma última aqui que já foi aberta. Parece que foi... Que tem três lados. Uma pedra com três lados. E essas 120, 240 e 150. Não tem imagem né. Separadinha. Isso aí pessoal. Tem um negocinho aqui que é bacaninha também ó. Eles chamam de... É... Fish Finder né. Seria... Bachador de peixe. Isso aí que você coloca na traseira da canoa do barro. E ele é um sonar. E ele vai... Como vocês vão vendo aí ó. A medida que a canoa vai passando em cima da água. Ele vai mostrando... O que que ele encontra debaixo da água. Tem peixe ou não tem peixe. É bacana. Tá. 47,99. Do lado dele tem um binóculo. Dez... Por cinquenta. E... O que que ele fala aqui? Tem um alcance de 344 pés. New York. 105 metros por... Um quilômetro. Ó pessoal. Outra coisa que eu encontrei aqui bacana aqui ó. É... Um bodoque da marca... Daisy. E... Tá por... 4,99 pra quem é mesmo. E 6,99 pra quem não é. Da hora né. Um monte de coisinha bacana aqui. Tá lógico. Aí pra quem tá igual eu né. Tem um controle remoto universal aqui. O tamanho que eu preciso. Pra poder enxergar os números. Entendeu? Isso aí vai... Chegando a certa idade que você já começa a não encontrar os botões do controle ó. Cadê o controle remoto? Acabou que negócio de falar eu perdi o controle remoto. Olha o tamanho desse outro ó. Esse aqui tá... 6,99. Ok pessoal. Esse aqui vai ser o último item da visita que a gente tá fazendo aqui nessa loja. Chamada Harbor Freight. É... Pra quem gosta de... Acampar aí com rede ó. Esses negocinho aqui são da hora cara. Você coloca esse aqui ó. Que vocês vão conseguir ver. Você pode colocar esse aqui do lado ó. Você só roda aqui ó. Tem tipo um parafuso lá. Na medida que você rodou pra cá ele fecha ó. Cada elozinho desse aqui. Esse aqui é chamado de Quick Links. Ou elo rápido. Ou seja, você tem uma corrente ou alguma coisa assim. Que vem da parte corrente ó. Ao invés de você ter que cortar um elo pra emendar uma corrente. Você só coloca um negocinho desse aqui. E esse pequenininho aqui ó. Suporta até 615 pounds. Quase 300 e... Divide por 2 aí. 307 quilos. Pra você colocar um do lado da rede e outro do outro lado. Dá tranquilo demais a conta. E serve como pingador né. Então a água não vai entrar em você se você colocar uma paradinha dessa aqui. E tem outros modelos. Outros tamanhos. Esse aqui por exemplo tá 1,99. E você tem esse aqui ó. 3,99. Tem um de 2,99. E esse de 3,99 aqui ó. O de 3 oitavos. Ele suporta até 1540 pounds. Dividi por 2 de novo. Dá aí 720 quilos de tolerância. E tem esse aqui. Que é o de 2,99. E ele suporta aí. 1.300 pounds. Ou menos 650 quilos. Mesmo esquema do outro. E eu por enquanto eu vou levar. Dois desse pacotinho aqui. Tô satisfeito com a minha compra. E vou ficando por aqui pessoal. Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tudo de bom. E até a próxima. Tchau, tchau.